Imagine o impacto de uma única decisão que pode mudar o destino de uma nação. Estamos à beira de uma eleição que muitos acreditam ser a mais significativa de suas vidas. Mas enquanto o mundo inteiro debate e se divide, existe uma perspectiva que vai além de qualquer voto ou campanha política. Hoje, vou te mostrar como os eventos atuais se encaixam em algo muito maior, algo que transcende o tempo e o espaço. Este não é apenas mais um vídeo sobre política ou previsões. Esta é uma chamada urgente para todos aqueles que buscam a verdade. Se você está pronto para enxergar além do óbvio e entender o que realmente está em jogo, fique comigo até o final. A revelação que você está prestes a assistir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Agora visualize um campo de batalha onde as armas são invisíveis, onde as lutas não são travadas com espadas ou balas, mas com pensamentos, crenças e convicções profundas. Um campo onde as forças em confronto não se apresentam em uniformes ou bandeiras, mas em ideias e espíritos que se escondem à vista de todos, mas operam em cada detalhe da vida cotidiana. Estamos todos, sem exceção, envolvidos em uma guerra que transcende o físico, que vai além do tangível e se estende para as profundezas de nossa alma e da essência do que somos. Esta batalha não é apenas por poder ou controle, mas pela verdade, pela fé, pela integridade de nosso ser. E é precisamente esta batalha invisível que molda o curso de nossas vidas das nações e em última análise de toda a humanidade. Esta não é uma guerra contra pessoas de carne e osso, como muitos erroneamente acreditam. Não se trata de conquistar territórios físicos ou dominar governos terrestres. Pelo contrário, nossa luta é muito mais intensa, muito mais profunda, pois é travada contra as potestades, contra as autoridades espirituais malignas que operam nas trevas, como nos alerta a Bíblia em Efésios 6, versículo 12, que nos diz O inimigo neste cenário é astuto e sutil, infiltrando-se em nossas mentes através das frustrações diárias, das desilusões, dos medos que nos paralisam e dos ódios que nos corroem silenciosamente. Ele manipula as divisões da sociedade, transformando debates em campos de guerra e diferenças de opinião em abismos de inimizade. Ele grita sobre a sutileza desse inimigo, que não se revela diretamente, mas se esconde nas sombras de nossos próprios pensamentos, utilizando a política, as crises e as incertezas do mundo como distrações, desviando nosso foco do que realmente importa. Ele adora quando os corações se enchem de rancor, quando o amor pelo próximo é trocado por um ódio ardente, quando os irmãos em Cristo se separam por ideologias passageiras. Mas, o verdadeiro perigo não está naquilo que se vê, mas naquilo que se deixa passar despercebido, nas sementes de desconfiança e desunião que o inimigo planta silenciosamente em nossos corações, minando nossa fé, enfraquecendo nossa confiança em Deus e em sua palavra. O mundo pode parecer caótico, e as vozes que gritam nas ruas e nas telas podem nos tentar a acreditar que tudo está fora de controle. Mas, como seguidores de Cristo, precisamos nos lembrar continuamente que a verdadeira batalha já foi vencida. O mundo pode parecer caótico, e as vozes que gritam nas ruas e nas telas podem nos tentar a acreditar que tudo está fora de controle. Mas, como seguidores de Cristo, precisamos nos lembrar continuamente que a verdadeira batalha já foi vencida. Jesus Cristo triunfou sobre as forças das trevas, e nós, como seus seguidores, somos chamados a resistir firmemente nas promessas da palavra. Como está escrito em Tiago 4, versículo 7, que fala, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não somos vítimas indefesas no meio deste conflito. Somos soldados equipados com a armadura de Deus, prontos para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. E enquanto o inimigo tenta nos enganar, nos levando a acreditar que estamos sozinhos, que nossa luta é em vão, devemos nos apegar à verdade que nos foi revelada. O reino de Deus é eterno e inabalável. Os reinos deste mundo passarão. As nações subirão e cairão. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Esta batalha invisível é uma prova constante de nossa fé. Um desafio para que não nos conformemos com este mundo.